Pessoal, neste momento eu estou aqui na SP 294 Estou aqui à margem da SP 294, no sentido Quintana Eu vou estar entrando aqui nessa estrada de terra Vou pegar ali à esquerda Essa estrada de terra leva até ali Campante, que pertence à Quintana Sai bem atrás da fundição, como vocês podem olhar aqui Aqui é o sentido Pompeia, sentido Pompeia Do lado direito, vocês estão vendo ali um pouco da fábrica da Tavejo Lá onde tem aquelas árvores, lá fica o cemitério Cemitério de Paulópolis Lá onde tem aquelas árvores, lá ao fundo, depois do barracão, ali fica o cemitério de Paulópolis Então vamos junto para mais essa aventura Eu vou estar filmando com a câmera Aqui está filmando com o celular, porém eu vou filmar com a câmera Hoje é domingo, dia 14 de janeiro de 2024 Hoje estou completando 20 anos de casado Estou completando hoje 20 anos de casado O movimento hoje está bastante aqui na SP 294 Por ser domingo, geralmente o movimento é mais fraco Mas pelo que eu estou vendo agora, quase 17 horas Quase 5 da tarde O movimento está bom aqui na SP 294 Os dois sentidos, sentido Tupã e sentido Marília Então pessoal, mais um motovlog para vocês Mais um motovlog para vocês Aqui está a moto Hoje está fazendo mais uma aventura aqui Pessoal, deixa aí, eu vou deixar na aba comunidade Aí no canal, você clica no canal Motoca Pomp Vai na aba comunidade Eu vou deixar lá para vocês duas enquetes Duas cidades para o mês de fevereiro Para eu estar registrando então Essas duas cidades Gracena, que fica próxima a Junqueirópolis No sentido panorama Gracena e Ibitinga, a terra do bordado Para o mês de fevereiro Deixa lá a sua votação Qual dessas duas cidades você quer que eu filme agora No mês de fevereiro Dracena ou então Ibitinga, a terra do bordado Agora vamos dar início aqui a filmagem com a câmera Eken H9R Vamos estar dando início aqui Na filmagem com a câmera H9R, a Eken Você já conhece essa câmera? Já faz mais de dois anos que eu tenho essa câmera Em breve eu quero adquirir uma câmera um pouco melhor Vamos para mais essa aventura Não esqueça que o seu like e o seu comentário É muito importante para o canal Bom pessoal, aqui inicia-se mais uma aventura Para você que gosta de aventura em duas rodas É aqui no canal Motocapomp Mas também tem o carro vlog Tem moto vlog e carro vlog Choveu bastante esses dias aqui Mas pelo que eu estou vendo Provavelmente não vai ter lama não Lembrando que eu vou estar acessando Essa estrada de terra Aqui no famoso chão caipira E saindo ali atrás da fundição Ali em Campante Que pertence a Quintana Então venha comigo aí nessa aventura Lima Mil na BR Estou sempre falando do Lima Mil Porque o Lima está sempre explorando aí Novos lugares também, né Lima? Explorando O Marcelo Motoca O Marcelo Motoca de Bauru Ele está viajando por vários lugares também Quem tem registrado aí Vários lugares aí O Marcelo Motoca Ele está lá em Santa Catarina agora É pessoal, muito bom você ter oportunidade De poder registrar Poder viajar e registrar os lugares também Pessoal, eu vou deixar aqui uma enquete Não se esqueça Na aba comunidade Você acessa o canal Motocapomp Tem os vídeos Tem tudo lá Sobre a informação sobre o canal E tem a aba chamada comunidade Pessoal, deixe lá o seu voto Duas cidades para eu estar filmando agora No mês de Fevereiro Dracena Você indo ali Sentindo o panorama Fica ali perto de Junqueirópolis ali Estou para frente, é lógico, né? Dracena E Ibitinga A Terra do Bordado Ibitinga A Terra do Bordado Qual dessas duas cidades Você gostaria de conhecer ou rever? Talvez você já conhece E gostaria de rever Dracena ou Ibitinga Deixe ali a sua votação E deixe também nos comentários Indico o canal para um parente Para um amigo Pessoas que moraram Ou já passearam aqui no interior de São Paulo Gostaria de rever Ou conhecer uma cidade É aqui mesmo Canal Motocapomp Tem pessoas do exterior também Que estão dando uma força para o canal Tem alguns inscritos ali do Japão Luiz Tahira É do Japão Conheço Luiz Tahira Emílio Ito Meu amigo Emílio Ito É, o Emílio Ito Nós estamos matando a saudade aqui Porque meu amigo Emílio Ito Ele está a passeio aqui Né? Ele está aqui depois de muitos anos no Japão Ele está a passeio Então nós É, hoje eu vou trabalhar Logo mais vou estar trabalhando Aí geralmente ele vai lá no meu posto de trabalho E a gente fica conversando um pouco, né? Meu amigo Emílio Ito Daniel Rossoume e família Daniel Rossoume e família Também estão aí prestigiando aí O conteúdo do meu canal Bem tranquilo Aqui bem de boa Porque tem areião, né? Então para facilitar para cá E pessoal Lembrando que para cá Tem muita plantação de amendoim, né? Olha aí, ó Plantação de amendoim Amendoim e milho para cá é forte Olha, tudo isso aí é a plantação de amendoim, ó Que vocês podem observar aí, ó Olha que bonito, ó Plantação de amendoim Embarque nessa aventura comigo Não se esqueça que o seu like O seu comentário é muito importante para o canal Pessoal, confira lá Vai confirmar se a sua inscrição está válida Você que é inscrito no canal Talvez a sua inscrição foi retirada Por um motivo ou outro, né? Foi cancelada Se você vê lá escrito Inscrever-se Se inscreva novamente Para dar uma força para o canal Lá do direito, embaixo Do vídeo Vai estar escrito Inscrever-se Se estiver em vermelho Clica lá Se inscreva novamente Para dar uma força para o canal Lembrando Que é bom você clicar no sininho Clicar em todas Para toda vez que eu postar um vídeo novo Você ser notificado, né? É o sininho das notificações Romárcio na BR Faz tempo que eu não vejo vídeos do Romárcio Faz tempo, Romárcio O YouTube não manda seus vídeos para mim Você está postando, não está? Romárcio na BR Família Januário na BR Família Januário na BR Também estão aí passeando rumo ao Nordeste Deixando registro aí de lugares maravilhosos Zé Lito até o Infinito É o Zé Lito aí na capital Você quer conhecer um pouquinho da capital ali Zé Lito até o Infinito Lugares assim com a Júlia A Júlia Ela tem registrado bastante cidades no interior também Bastante lugar bonito, pessoal Lugares assim com a Júlia Talvez a cidade que você quer rever ou conhecer Está lá E também tem explorando cidades e regiões Francesco O Francesco também está ali Fazendo registro das cidades do interior de São Paulo Mostrando desvios do pedágio Então para você que quer curtir também Os lugares tem esses canais aí Recentemente Recentemente se inscreveu Aqui no canal Motocapomp Se não me falha a memória San Vaz Acho que é San Vaz Rô San Vaz Rô Também deixo registrado aí também Vários lugares Bonito aí para você estar conhecendo Eu sempre deixo aqui Marcado nos vídeos Quando eu vou editar O nome das pessoas que deixam Aí plantação de amendoim, pessoal Para você que não conhece Aí a plantação de amendoim Olha que legal Então eu sempre deixo registrado aqui nos vídeos As pessoas que deixam comentário O nome da pessoa É ingratidão, né? Gratidão a você O seu nome O nome da cidade onde você mora Deixa também o seu pedido Se eu já filmei a sua cidade ou não Eu vou estar aí filmando a sua cidade para você Aqui à direita eu não vou Vou continuar em frente Olha só, pessoal Que legal aqui, ó Para quem gosta de aventura Isso é muito bom Aqui parece que está um pouquinho mais complicado Mas não está seco Porque, como eu disse Choveu bastante esses últimos dias, né? Choveu bastante Lembrando que eu vou sair atrás da fundição em Quintana Eduardo Kenji Está dando uma força desde o início do canal Eduardo Kenji Bruno Varalta Valdeci Monteiro Gelson Almeida Niro Kubota Roberto Yamakawa Agradeço a todos os inscritos E a todos os visitantes Você é visitante Se inscreva para dar uma força Olha só como está um pouco mais complicadinho o terreno aqui Deixa eu ir mais devagar, né? Para não correr o risco de cair, né? Vamos devagar aqui Tranquilo É porque choveu bastante, né? Aqui formou bastante lama Ainda está um pouco úmido aqui Vamos bem com cautela aqui Bem devagar Essa marca aqui Que já está marcada aqui Pelo carro que passou, né? É uma aventura É só esse trecho que está mais complicado, né? Agora acredito que vai estar melhor para frente Então pessoal Sou grato a todos vocês E a todos os inscritos A todos os visitantes Lembre-se de confirmar Se a sua inscrição está válida Eu estou paralelo a SP294 No sentido Tupã Lembrando que a próxima cidade aqui é Quintana, né? Vou passar aqui pela Vila Campante Eu já vou estar retornando Porque daqui a pouco eu vou trabalhar Bastante chacras para cá Tem bastante chacras Um amigo meu também tem um chacra aqui Qual dessas duas cidades Você gostaria de conhecer ou rever? Dracena Ou Ibitinga A terra do bordado Deixe O seu comentário E deixe também na Naba Comunidade A sua votação Vamos ver qual cidade vai ganhar essa enquete, né? É uma enquete que eu estou fazendo aí, né? Estou dando início a essa enquete Para o mês de fevereiro Próximo mês agora de fevereiro Você deixa aí O seu voto Dracena Ou Ibitinga A terra do bordado Lembrando que Dracena Fica ali para o lado de Panorama Então já estou praticamente aqui Em Campante, né, pessoal? Estou margeando aqui, né? Estou paralelo aqui a SP294 Aqui eu já vou pegar asfalto Vocês podem ver aqui já dá início ao asfalto Eu já estou próximo à condição Estampante Bastante manga Pé de manga aí Bastante pé de manga Olha Os cavalos A moto deu uma rabiada aí Uma derrapadinha na lama ali Mas é normal Afinal de ponto é lama, né? Então aqui do lado esquerdo Então aqui do lado esquerdo fica a fundição Que pertence ao grupo jato Lado esquerdo A fundição que pertence ao grupo jato Eu trabalho no grupo jato Eu já trabalhei nesse posto aqui, pessoal Eu venho fazer ronda aqui pra esse fundo também Quando é preciso, né? Então Às vezes eu sou deslocado É raro Mas se precisar Eu venho aqui trabalhar, né? Porque é a fundição Bem grande aí dentro Fazem 18 anos que eu trabalho, né? 18 anos que eu trabalho no grupo jato E aí Acho que éido É lentes E aí É xo É personally Fazem 18 anos que eu trança Aqui do lado esquerdo Aqui do lado esquerdo Aqui é a fundição Do grupo usado Aqui você vai pro centro de Pintana É Campante Depois Pintana E eu vou pegar esse P294 novamente E vou estar acessando ali O sentido Pompeia Porque daqui a pouco eu tenho que trabalhar São quase 17 horas Daqui a pouco eu tenho que entrar em serviço Então eu vou pegar o P294 novamente Tchau.